São 11 horas e 47 minutos, você que está ligado com a gente, já fez a sua denúncia sobre sua relação de consumo com a empresa, pessoa jurídica, a gente está aqui ligado com você e esperando que você faça sua denúncia também pelo nosso WhatsApp. Tem vinheta do Agora Consumidor, diretor? Pergunta se prepararam. Agora Consumidor no ar. Olha só a notícia que a gente vai trazer para você hoje, a denúncia que a gente vai trazer hoje para você. Um consumidor que obviamente mora no Amazonas e portanto sofre com o calor da nossa terrinha, resolveu comprar um ar-condicionado split para a casa dele. O que parecia uma solução se transformou em um grande problema. Dá uma olhada só nessa história que a Patrícia de Paula conta para a gente com detalhes. Olá Márcia e a todos os telespectadores do programa Agora. Vamos falar sobre a situação do Elisonei, esse consumidor que está tendo uma dor de cabeça, na verdade, não é dor de cabeça, é uma enxaqueca. Ele é mecânico, ele mora no bairro da Compensa e ele fez a compra de um ar-condicionado, Márcia, que era para levar aquele clima gostoso para a casa dele e para toda a família. Só que ele não esperava que ia ter tanto problema por conta de um ar-condicionado. Eu estou vendo até que você está com a cara bem chateada, hein, Elisonei? Como é que foi essa história? Conta para a gente. Eu comprei um ar-condicionado na loja Hanson e com sete dias o ar-condicionado deu problema. Começou a jogar água dentro de casa, começou a não gelar. Aí eu voltei na loja e falei com o vendedor que me vendeu. Ele tinha me falado que garantia a estendida, a loja cobria tudo. Tanto a garantia da estendida quanto a garantia do aparelho. Voltei lá, aí ele já veio com uma conversa dizendo que eu tinha que ligar para o 0800 que era problema meu. Quanto foi esse ar-condicionado? R$ 1.256 mais 107 de seguro estendido de cada parcela. Então você pagou mais de R$ 1.000 e mais de R$ 100 para você ter uma garantia. Aquela garantia porque se acontecesse algum problema ele poderia usar desse artifício para resolver a situação. Não foi o que aconteceu. Eles foram até a sua casa e alegaram o quê? Aí eles mandaram o pessoal da Engenho, foi um técnico lá da Engenho, e subiu na minha laje, pegou no cano e falou que era vazamento de gás. Aí marcou no outro dia, passou quatro dias, ele apareceu de novo. Aí já veio com outra conversa, veio dizer que o ambiente da minha casa era muito grande. Coisa que não acontece. O outro ar-condicionado que era pequeno, de janela, gelava. E o split não gela. De 12 mil BTU? Isso, de 12 mil e não gela. Agora detalhe, ele fez essa compra no dia 20 de setembro, não é isso, Elisandê? Dia 20 de setembro e está até hoje, agora em janeiro, 20 de setembro de 2018, ele está até hoje, janeiro de 2019 e não está conseguindo resolver o problema. Bom, depois disso daí, eles foram até o local e falaram isso e depois o que foi que aconteceu? Aí o que aconteceu, eu pedi um laudo, o rapaz não levou papel nenhum, não levou laudo, não levou nada. Eu pedi pelo menos uma OS, uma ordem de serviço. E ele também falou também que não tinha, que não poderia me dar. Até então, aí eu procurei o PROCON. Aí o PROCON marcou a audiência, eu fui na audiência, cheguei lá. Como o conciliador viu que eu estava sendo lesado, ele pediu que eles fizessem a devolução do meu dinheiro. Então, eles deram 20 dias para a devolução. O que acontece? Não devolveram. Aí o PROCON marcou uma audiência no dia 9 de janeiro agora, eu fui na audiência. Quando eu cheguei lá, o conciliador deu razão para a loja, não deu razão para o consumidor. E até agora eu estou com o meu problema. E pediram até para você assinar um documento também. Isso, montaram o documento lá, pediu para eu assinar, que só ia ter audiência só em outubro. Então, não tem como eu esperar até outubro. Ou seja, você comprou o teu ar-condicionado em setembro, ia passar em torno de quase um ano para resolver a tua situação, para tentar resolver a situação de um ar-condicionado, onde ele pagou mais de mil reais, mais de cem reais por parcela. E aí o prejuízo todo está com você nesse momento? Com certeza. E você, como consumidor, como é que você vê uma situação dessa assim, Elisonei? Rapaz, eu estou muito triste, eu estou muito desnorteado. Eu sempre comprei minhas coisas e paguei direitinho. Eu sempre procurei honrar meu nome. Então, aí, a rança, pelo menos, até agora, para mim, está sendo uma... Eu não sei nem, eu não tenho nem para lá, não tenho nem como me expressar com ela. Porque, realmente, eu fui lesado. Márcia, essa é a indignação desse consumidor, que chamou agora e falou assim, olha, minha última alternativa é ligar para o programa, participar do programa, para ver se alguém pode ajudar, né, numa orientação. Ele tem documento do Procon, tem o documento do ar-condicionado, já tentou falar de novo com a loja, a loja realmente não deu nenhum tipo de atenção a ele, pediu para ligar para o 0800, ou seja, ele tem documentos, ele tem um produto que tem um problema e não consegue resolver. Uma situação bem difícil para esse consumidor que participa hoje desse quadro no programa. E aí, doutor, o que eu faço para resolver o meu problema? 11 horas e 53 minutos. Se ele tivesse comprado pela internet, já tinha resolvido muito mais fácil. Como resolveu comprar lá, presencial, para poder ter o objeto mais rápido, está com esse prejuízo todo em mãos. Bom dia, doutor Jaime Benchaya, tudo bem? Bom dia, Márcia, tudo bom? Bom dia, meu amigo consumidor, minha consumidora. Bem, o caso do seu Elisonei, ele já deu todo o andamento necessário para efetivar a troca. O que é importante o consumidor ter em mente e ser ciente? Que além desse prazo de 90 dias, lá do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor, que é aquele prazo legal de 90 dias que ele tem para reclamar. Além desse, tem a garantia contratual. Da loja. Que é o fabricante, que dá geralmente seis meses, um ano. Eletrodoméstico é um ano, dois anos, depende do eletrodoméstico. E ainda tem a garantia estendida que ele contratou. Ele contratou, ele contratou essa garantia estendida, ele tem três garantias aí, e nenhuma foi atendida. Outra coisa importante para o consumidor, guarde sempre a nota fiscal, não jogue. Tem muita gente que compra algum produto, joga fora a nota fiscal, não jogue. Ele já tem que pegar a identidade, CPF, comprova de residência, e até o PROCON, que é uma coisa que ele já fez, já marcar a audiência. O que ele pode fazer aí no caso, é ele pedir para antecipar essa data dessa audiência. Porque já está no judicial, já vai resolver. O que ele falou ali, que o conciliador deu causa de ganho, não foi nada resolvido ainda. Vai ter uma audiência de instrução, julgamento, perante ao juiz. Aí sim o juiz vai julgar e vai dar uma solução para o caso dele. O que eu tenho a impressão que o conciliador fez, foi ter logo ofertado uma proposta de conciliação. E na audiência de conciliação, que foi essa primeira audiência que ele teve no dia 9 de janeiro, como a gente viu ali na data, acho que foi no dia 9 de janeiro. E nessa audiência de conciliação, o conciliador realmente oferece uma proposta. Por quê? Postergando até a data da instrução, além de ter que devolver o bem, porque o bem está com defeito, o empresário ainda vai ter que pagar o dano moral. Não é isso, doutor Jair? Sim, sim. A audiência de conciliação é aquela audiência preliminar, que é para ver se tem um acordo. Uma vez que não foi ofertado uma solução, um acordo, aí vai para a audiência de instrução, julgamento, que vai ser com o juiz. Então, está aí você... Ah, eu ia fazer uma pergunta rapidamente antes da gente trazer a dica lá da DECOM. Tem dica hoje, né? Tem uma dica. Tem uma dica. Antes da gente trazer a dica, qual é o site que as pessoas... Olha, todos os sites, todas as empresas hoje em dia, tem muito aquelas avaliações de pós-vendas, né? Daquele cuidado que o empresário tem com o consumidor. Onde ele pode reclamar administrativamente, para que as pessoas... Hoje em dia está ficando comum, ainda mais com a de venda da internet. Antes de fazer a compra em determinado site ou em determinada loja, dá uma verificada lá no site para ver se tem reclamação daquela loja. Porque eu considero uma loja com um pós-vendas precário, uma loja que não merece o meu dinheiro, que não merece ser... que eu gaste o meu dinheiro naquela loja. Porque é o momento que mais o consumidor precisa. Na hora de vender, é toda uma série de atendimento. Na hora do pós-vendas, ninguém aparece para resolver o problema dele, né? Sim. No site da DECOM, a EME, tem lá a lista dos sites não confiáveis. Pode entrar lá que diz lá. Agora, para reclamar, o órgão é o PROCON. Entra no PROCON, reclame, a loja pode levar uma multa, implicar uma multa para ela. Se não resolver no PROCON, aí tem que ser judicial. Não tem outra alternativa. E é impressionante como, segundo o consumidor, o vendedor disse, isso aqui é problema seu, vá lá e reclame. É para acabar, né? Tomara que, pelo menos esse cliente, os familiares dele, a Hansel não recebe mais, infelizmente. 11 horas e 56 minutos, a gente tem uma dica da DECOM. Qual é a dica, doutor Jaime? A dica é em relação àqueles presentes e troca de produtos. Coloca para mim na tela, dica, que é quem compra o produto, quem comprou o produto ali ainda na época de festas e tudo, né? Como é que vai fazer? Vamos lá, atenção para a troca de presentes. Quando não há defeito no produto, a troca não é obrigatória. Mas se a empresa se comprometeu a realizá-la, em determinado prazo, esta promessa deve ser cumprida. É, aquela situação que, uma vez que ela ofertou, ela deu aquela garantia, sempre vem na etiqueta da roupa, 30 dias, 15 dias, uma vez que ela ofertou, ela tem que cumprir com esse prazo. Ela fica obrigada. É aquele contrato consumidor, empresa e consumidor, que tem que ser cumprido. Sim. O Código de Defesa do Consumidor estabelece as regras gerais. Dentro da relação de consumo, o consumidor e a empresa podem estabelecer suas próprias regras. Sim. Desde que dentro da lei. Isso aí está no artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor. Uma vez que ele ofertou aquela garantia, ele vai ter que cumprir. Doutor Jaime Benchaya, muito obrigada. Hoje é segunda-feira, teve o nosso quadro Agora Consumidor com o doutor Jaime. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Peça para todo mundo ligar aí para o nosso quadro Agora Consumidor. Faz convite. Meu amigo, minha amiga, o que você está esperando para reclamar, para entrar em contato aqui com a produção e ver se o seu problema vai ao ar e a gente resolve aqui dar o norte e dar o direcionamento. E já diz aí quais são os artifícios que você tem, os argumentos que você tem na Justiça. 11 horas e 58 minutos, você que está acompanhando o programa da comunidade, fica ligado com a gente. Olha o que a gente vai trazer agora para você que tem do outro lado. Uma adolescente de 17 anos escapou de ser estuprada por 12 homens no bairro Grande Vitória. Ela foi arrastada para dentro de uma casa, mas ela conseguiu fugir por uma janela. Quem traz os detalhes? Bruno Fonseca. É isso mesmo, uma adolescente de 17 anos fugiu de um estupro na manhã desse domingo no Grande Vitória, zona leste de Manaus. De acordo com a polícia, que ela veio até o 14º DIP já acompanhada com a mãe, ela vinha descendo, a adolescente, ali na rua Cruzeiro do Grande Vitória. Quando ela avistou um grupo de rapazes em uma esquina, ela foi em outra direção, mas esses rapazes a perseguiram. Foi aí que nessa perseguição eles levaram ela para dentro de uma casa. Ela disse que quando entra na casa, viu pelo menos 12 homens nos. E eles estavam fazendo fileira para ir até o quarto. Quando um dos homens pegou uma arma, apontou para a cabeça dela e levou ela para dentro desse quarto. Em descuido, ela conseguiu fugir já sem roupas. Nessa fuga dela, uma pastora a viu e deu abrigo para essa moça. Em depoimento da polícia, quando questionada, se conhecia alguns desses criminosos, ela disse que todos são envolvidos com tráfico de drogas ali naquela área. Ela veio, chocada, em depoimento aí, disse à polícia tudo o que aconteceu, mas ainda bem que ela conseguiu fugir desses criminosos que iam aí estuprar essa adolescente. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno Fonseca, você que está aí do outro lado. Lembra daquele caderninho que está aí na gaveta, guardado? Aquele caderninho onde você anota as suas dicas do Segredo do Cofre? Você que é fã do Segredo do Cofre e está com saudade, pega o caderno porque a gente tem o Segredo do Cofre agora no nosso programa da comunidade. Aqui no balcão do nosso agora premiado. Fica ligado você que está aí do outro lado, liga para a gente, 3307-3951 e 3307-3952. Aqui dentro do nosso Cofre tem o Vale Café da Manhã da Naísa, com um acompanhante que fica lá no Parque das Laranjeiras, tá? Então você que está querendo descobrir o Segredo do Cofre, liga para a gente. Diretor, tu atualizou esse segredo. Os números não... Olha, o diretor está tão bonzinho. Os números não se repetem. São três números pares e um número ímpar. Já deu um monte de dica aqui. E você que liga para a gente no 3307-3950. Corrige aqui a tarja. É o 50. 3307-3950. Café da Manhã no Naísa. Está aí, ó. Ai, que delícia. Café Regional Naísa, que fica lá no Parque 10. Fica ligado aí. É o Vale Café para com um acompanhante, tá bom? O diretor já deu a primeira dica. São quatro números. Eles não se repetem. E são três números pares e um número ímpar. Eu vou puxar um pouquinho para cá para ficar mais centralizado, tá bom? Liga para a gente. 3307-3950. Diretor, qual é a condição para ganhar a dica? Diz para mim aqui. Tem que ligar animado. Daquele jeito que você já conhece. Faz aquela festa, comemora. Conseguiu uma ligação no Agora já não é fácil. Então, tem que comemorar. Ok? Café da Manhã Naísa, que fica lá no Parque 10. Você vai ter direito a um café da manhã junto com um acompanhante. Corre lá para você poder levar para casa um super café da manhã. Fica ligado. 12 horas e 1 minuto. 3307-3950. O telefone para você participar. Olha, o pessoal está passando pela produção ali. Já tem ligação na... Já tem telefonema ali na linha do nosso programa da comunidade. A gente está só esperando atualizar ali as informações. Não se esqueça, quando a gente disser alô, você tem que dizer um alô efusivo, alegre, comemora. Chama a família toda para comemorar junto, para você poder participar do nosso Segredo do Cofre. O Segredo do Cofre está aqui esperando com você um café regional da Naísa, lá no Parque 10, viu? Fica ligado que o Emerson Santos sempre traz as informações. Ah, enquanto eles estão confirmando a ligação. Estão confirmando a ligação. Ah, gente, tem muita criança ligando. Criança pode participar, diretor? Pode, né? Não tem problema não, né? Criança pode participar. 12 horas e 2 minutos. Daqui a pouco a gente volta lá no nosso Segredo do Cofre para poder trazer uma super dica do Segredo do Cofre. Olha só o que eu vou trazer para você que está aí do outro lado. Um adolescente de 17 anos fez duas pessoas reféns dentro de uma casa no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste. Ele se entregou depois de uma negociação de uma hora com a polícia. Coloca no ar para mim. A cena é de um refém em desespero. O senhor estava de joelhos e chorando, com a arma apontada na cabeça pelo menor de 17 anos. Segundo a polícia, ele e outro comparsa que conseguiu fugir, realizaram assaltos na manhã deste domingo, nas redondezas do bairro Jorge Teixeira. A polícia identificou o menor e o seguiu até esta casa, que ele invadiu na rua Tambaqui. Segundo testemunhas, ele vinha fugindo da polícia por esta rua. E no momento que ele chegou aqui, aproveitou esta entrada e pulou o muro da casa. Após horas de negociação com a polícia, dois conhecidos do menor o convenceram a se entregar. E esse trabalho aí de negociação, os valorosos oficiais, policiais militares, conseguimos convencê-lo, tudo tranquilo, sem nenhuma vítima lesionada. Agora vamos conduzi-lo ele para apurar, parece que ele está preocupado com a vida dele, mas nós vamos lá para conduzi-lo, graças a Deus a integridade física das famílias preservadas. Essa senhora, que também foi feita refém, foi levada na viatura para prestar depoimento. E ainda, muito abalada, conta como a família foi surpreendida com a ação do menor. Eu não sei, ele vinha fugindo de alguém e varou o meu telhado. O senhor, que estava nas mãos do menor, passou mal e foi levado ao Hospital e Pronto Socorro Platão Araújo. O rapaz de 17 anos foi encaminhado para a delegacia especializada em aburação de atos infracionais. Que situação! Teve um caso uma vez que eu cobri, estava no plantão aqui do jornal, num fim de semana, estava com o Anderson Luiz, inclusive, que foi nosso cinegrafista e hoje está trabalhando em outra emissora, mas o Anderson Luiz, a gente estava indo para uma pauta e eu vi um aglomerado de gente, quando a gente chegou no endereço, um jovem tinha sido esfaqueado e morreu dentro da casa de uma pessoa que não tinha nada a ver com a história. Ele correu para fugir do algoz dele, que já havia atingido esse rapaz com várias facadas e acabou morrendo na sala da casa de uma família que não tinha nada a ver com a história. Infelizmente, aquela velha história que a gente traz aqui no nosso programa, você está no caminho do ladrão, está passando ali, o ladrão está passando, te pega pelo caminho e te coloca numa situação de perigo de vida. Nesse caso, era um adolescente, o adolescente estava fugindo já de uma outra situação que ele tinha se envolvido anteriormente, fugindo pelo telhado e caiu no meio da casa da família e acabou para poder escapar da situação de perigo em que ele se via naquele momento, fez a família toda de refém. A família passou por um aperto, uma hora pedindo pela vida, uma hora desesperada, uma hora pedindo socorro para que os policiais agissem com cautela. A gente viu pela sensateza ali do policial, policial mais uma vez, a polícia militar mais uma vez, de parabéns pela conduta, uma hora de agonia pela família, mas todo mundo saiu bem, a família estava com integridade física aí, 100% garantida e o menor ali, desesperado, sem saber o que fazer da vida dele, né? Infelizmente, essa é a realidade dos nossos jovens. Eles não sabem o que fazer da vida, estão sem norte, sem rumo, sem prumo, e aí acabam fazendo e enveredando pelo mundo do crime. 12 horas e 6 minutos, a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência Física, a CEPED, vai retornar à prestação de alguns serviços que estavam paralisados. Quem vai trazer os detalhes dessa história pra gente é a Patrícia de Paula. Roda pra mim. A partir do mês de fevereiro, a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência vai voltar a emitir a carteira de identidade, o cartão intermunicipal rodoviário, também vai encaminhar para o CINE e ainda ajudar no acesso a programas sociais. Para você que tem interesse, pode procurar a CEPED, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 4 da tarde, na Avenida Mário Ipiranga. Outras informações, é só entrar em contato com o telefone que está no seu vídeo. Patrícia de Paula para o programa Agora. Muito obrigada, Patrícia de Paula. Olha a boa notícia que o Ivan Nascimento acabou de me dar aqui no meu pensamento que a gente conversa por telepatia. Ele acabou de me dizer que a empresa Hansons entrou em contato com a equipe de produção aqui do nosso Agora e disse que vai resolver o problema do rapaz. Aí eu pergunto pra você que está aí do outro lado. Por que? Por que que não resolveram antes? Essa é a pergunta que não quer calar, né? Sabe que está na legislação, sabe que se o material apresentou defeito. Passou dos 30 dias com defeito, não conseguiu resolver. O cliente comprou uma garantia estendida da empresa. Comprou uma garantia estendida da empresa. Podia ter resolvido isso antes, mas graças a Deus que disse que vai entrar em contato com ele e vai tentar resolver o mais rápido possível. Ele comprou em dezembro. Nós já estamos... Foi em dezembro que ele comprou? Agora fugiu a data. Acho que foi em dezembro, né? E aí nós já estamos aí com dois meses. E a audiência só está janelada pra... Foi em setembro. Ele comprou em setembro. Se eu não me engano, foi em setembro que ele comprou. E a audiência de instrução e julgamento desse processo está marcada só pra outubro. Quer dizer, o homem compra um aparelho, paga direitinho e fica sem poder usufruir do bem comprado. Esse tipo de conduta tem que ser banida das nossas... Da nossa relação de consumo. Se a empresa sabe que o bem que ela vendeu está com defeito, não tem que ficar colocando relutância em trocar. Não tem que ir pra justiça pra poder... O juiz obrigue a trocar. É um absurdo a gente ver isso. Código de defesa do consumidor é muito claro. Inclusive, as empresas têm obrigação de deixar uma cópia do código de defesa do consumidor lá no balcão. Aí vem o empregado, o vendedor, pra mim, completamente despreparado, ainda dizer que tem que... Que o consumidor que resolva o seu problema. Pelo amor de Deus! 12 horas e 8 minutos. Tem mais Minuto Oferta aqui na tela do nosso programa da comunidade. Vamos voltar com o Emerson Santos, que agora está em outro ponto da cidade, trazendo uma super dica de oferta pra você. Minuto Oferta no ar! Isso mesmo, Márcio, eu estou aqui, olha, começou o ano e esse ano é o ano da construção. Você que é telespectador do programa da comunidade, você está pensando assim, eu preciso reformar minha casa, eu preciso pintar minha casa, transformar minha casa pra 2019, pra chamar muito dinheiro, né? Eu estou aqui no Castelinho, material de construção, que fica no Santa Etelvina. Olha o tamanho dessa loja, variedade, quantidade, tudo que você precisa pra sua casa em construção e também acessórios, você encontra aqui com o menor preço da cidade. Melhor atendimento, aceita, tem a facilidade no pagamento também, tem a parte de cozinhas. Olha só esse setor aqui, que são pias, armários, torneiras, olha a quantidade de modelos de torneiras aí pra sua cozinha, pra sua área aí de lavagem, de lavar roupa, essas coisas todas. Nós temos aqui os vasos também e promoções, viu? Nós temos aqui o forro PVC, na mega promoção, não tem preço igual, de R$ 9,79, isso mesmo que você ouviu, de R$ 9,79 o forro PVC e a massa corrida de R$ 28,99, R$ 28,99 só aqui no Castelinho, material de construção. E o piso, né? Piso você sabe, você encontra aqui também. Agora, muita atenção pra você, telespectador do programa da comunidade. Você sabe que quando eu apareço, tem Minuto Aferta, ou tem na minha casa agora, ou tem prêmios, né? Então vem aqui comigo. Seguinte, aqui do Castelinho Material de Construção, nós temos, olha só, pega Rui, mostra aqui, ó, um aspirador para carro, Tramontina, olha só que bacana, hein? Quem não quer ter um aspirador, hein? E também, um compressor de ar, aqui, ó, olha só, praticidade, esses dois prêmios aqui e mais R$ 100,00 em Vale Compras, será pra você. Isso mesmo, você vai mandar um WhatsApp pro número 993362625, 993362625. Já mandou o WhatsApp? Mande agora pra você concorrer a esses prêmios e mais R$ 100,00 em Vale Compras, pra você comprar o que você quiser nessa loja. Mande agora e daqui a pouco eu volto. Márcia, com resultado, mais promoções e, é claro, essa loja maravilhosa. Eu vou tomar um cafezinho, vou tomar uma água, Castelinho, materiais de construção. Aqui você encontra, de tudo, menor preço da cidade. Volto contigo nos estúdios, Márcia. Obrigada, Emerson Santos, que tá ligado com a gente. Vamos lá, que agora tem gente aqui, ó. O pessoal conseguiu organizar ali dentro da produção? Vambora ver quem é que tá na linha pra trazer, pra já receber as dicas do nosso diretor. Vamos lá pro Nova Vitória. Atenção, antes de mais nada, baixe o volume do seu televisor. A gente tem o Café da Manhã da Anaíse e aqui tem um segredo com quatro números. Três são números pares. E o Café da Manhã da Anaíse fica na rua Tancredo Neves, no bairro de Flores. Tancredo Neves de Flores, é isso, diretor? Parque da Laranjeiras. Perto do Parque da Laranjeiras, não é no Parque, é em Flores, tá? Atenção, telespectador que tá me ouvindo, eu quero um alô animado pra ganhar a dica do diretor, hein? Atenção, alô. Alô. Tudo bem? Me dá quatro números, três números pares e um número ímpar. São quatro números, você vai dizer pra mim três números pares e um número ímpar. Se você acertar o segredo, você vai levar pra casa o Vale Café da Manhã. Diretor vai me dizer. Ah, o diretor tá me dizendo a sequência, olha. É um número par, um número ímpar. Ah, não é uma sequência de números pares, não, tá? Os números não se repetem, começa com o número par. É número par, número ímpar, número par e número ímpar. Como é teu nome? Gisele. Gisele. Número par, número ímpar, número par e número par. Atenção, Gisele, captua a mensagem. Como é? Pode pedir, por favor. Número par, número ímpar, número par e número par. Número par. Ok? Tá. Me dá quatro números, vai. Dois. Número dois. Nove. Número nove. Quatro. Quatro. Seis. Qual o último número? Seis. Meia dúzia, ok? Não acertou, Gisele. E fala com a gente do Nova Vitória. Muito obrigada pela participação. Quem tá contigo em casa? Família toda? Sim, a família toda. Manda um beijo pra todo mundo aí, tá bom? Tá bom. Quero dizer que vocês não ganharam dica porque não comemoraram na hora que eu disse alô. Tem que comemorar na hora que eu disse alô. Vamos lá pro Santa Telvina? Atenção, Santa Telvina. Se quem tiver na sala, lá no Santa Telvina, que tiver no telefone, comemora pra ganhar dica, hein? Atenção, alô. Alô. Tudo bem? Tudo. Como é seu nome? Kathleen. Kathleen. Kathleen, me dá quatro, olha. Pera aí, Kathleen. Kathleen tá participando aqui do nosso programa da comunidade, do nosso agora premiado. O diretor tá querendo me dar uma instrução. Uh, tá participando aqui. E aí? Uh. Oi. Olha, Kathleen, eu vou te dar mais uma, eu vou te dar mais uma chance pra você ganhar uma dica do diretor e eu vou corrigir aqui o segredo do copo que eu cometi o erro, porque o diretor me esconde o segredo. E aí ele me dá a instrução e eu entendo tudo errado. Presta atenção. Kathleen, prepara a família aí que eu vou te dar uma oportunidade pra você ganhar uma dica. Mas antes disso, deixa eu recapitular aqui, tá? É número par, número par, número ímpar e número par, tá? Pá, pá, ímpar e pá. Atenção, família, lá vai que o diretor vai dar mais uma dica. Pá, pá, ímpar e pá. Isso. Pá, pá, ímpar e pá, né? Pá, pá, ímpar e pá. Mas você pode ganhar uma dica agora junto a todo mundo aí que eu vou dizer alô de novo pra você ganhar uma dica. Atenção. Alô. Alô. Tá bom. Não, tu tem que falar alguma coisa que nós não estamos entendendo. Não! Tem que comemorar, tem que comemorar. Tem que comemorar. Tem que comemorar uma dica, gente. De novo. De novo, alô. Alô. Ok. Diretor, uma dica lá pra telespectadora, pra... Como é teu nome, Gisele, né? Outro, Kathleen. Kathleen. Gisele era da outra. Gisele, eu já dei dica errada. Um dos números pares, Kathleen, um dos números pares é o número 8. Ok? Ok. Vai lá, é contigo agora, Kathleen. 4. 4. 8. 8. 3. 3. 10. Não sei. É um, tá? 8. 6. Eu gosto da discussão que acontece nos bastidores. Não acertou, Kathleen. Mas é assim mesmo, gente. Chama a família... A Kathleen acertou um número. Ela acertou um número. Além do 8, o diretor deu a dica, ela acertou um número. Vem cá comigo que tem sorteio do nosso agora. Olha, 12h16. Na semana passada, nós trouxemos pra você, quem estivesse aqui participando, quem comprasse o jornal, agora... Traz o jornal pra mim, por favor, produção. Cadê o jornal? Traz o jornal pra mim, produção. Corre. Olha, quem compra o jornal agora, além das notícias de ficar muito bem informado, também pode ganhar prêmios. São 100 reais por dia de segunda e quinta-feira e na sexta-feira são 500 reais. Pra participar é muito fácil. Você preenche o cupom que tá na tela. Preenche o cupom que tá no jornal. Na primeira folha do jornal, você preenche o cupom. Deixa eu mostrar o jornal aqui rápido. Dá a volta, meu amor. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Aqui, ó. Primeira folha. Olha aqui, ó. Olha aqui o cupom. Tá vendo o cupom aqui embaixo? Responde a pergunta, preenche os dados e distribui em todas as urnas que estão espalhadas pela cidade. Tem urnas em todos os terminais e também nas lojas, tá bom? Então você que tá aí do outro lado, fica esperto, porque onde você vir essa urna, pode jogar teu cupom preenchido lá dentro. Vou sortear agora um cupom que vale 100 reais. Mas na sexta-feira o cupom vale 500 reais. Atenção, porque fica ligado que a gente vai tentar falar com você agora, tá? Não vou olhar, não vou olhar. Vou tirar daqui de baixo. Peguei o cupom. Peguei o cupom 100 reais. É bom, né não? Hein? 100 reais é bom ou não é? Vou botar aqui o dedo em cima do número. O número é Maria dos Reis Batista. Não entendi o último nome dela. Mas é Maria dos Reis Batista. Aqui no Tony, desculpa. Maria dos Reis Batista. O telefone dela tá aqui. Ai meu Deus, tá aqui. Nós vamos tentar entrar em contato com você agora, viu dona Maria? Fica ligada no número aí que você ganhou 100 reais. 100 reais, 100 reais, 100 reais. 100 reais. Vamos no intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí não. Aplausos